Fala pessoal, fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Vambora, vamos tratar das coisas do Internacional. O Internacional procura duas posições no mercado para inscrever logo. O Inter quer acertar duas contratações para conseguir inscrever ainda no gauchão até sexta-feira, até depois de amanhã. Então nós vamos falar sobre isso a partir de agora, porque tem nomes que estão rolando, tem nomes novos e tem muitas coisas para a gente falar sobre isso. Vem comigo, vem com o baldaço. Antes, presta atenção aqui, atrasaram as prestações do teu carro, hein? Atrasaram as prestações do caminhão que tu comprou, tu tá com medo de busca e apreensão. Que drama, hein? Tu tá com medo porque tu é empresário e tem dívidas bancárias impagáveis. Caramba! Então tu vai fazer o seguinte, tu vai conversar com a líder assessoria, eles vão renegociar tudo para ti, tá? Vamos começar a se livrar disso, ajeitar as coisas, diminuir os valores, diminuir valor para quitação e resolver esse problema que está te incomodando tanto. O Gabriel, por exemplo, tinha uma dívida de 70 mil reais e quitou por 15 mil. E é assim que funciona. Conversa com a líder assessoria agora nesse WhatsApp que está aqui na tela. Gurizada, vamos lá. O Internacional está procurando ainda um volante e um reserva para o Alan Patrick. Um volante e um meia, vamos colocar assim. Não exatamente reserva para o Alan Patrick. Um volante e um meia. Porque o Alan Patrick é meia armador e meia armador no mercado mal existe. Então não posso dizer reserva para o Alan Patrick. Um volante e um meia. É o que o Inter ainda quer para escrever logo agora para as necessidades do momento, né? Não adianta a gente ficar nessa Ener, Valência e Arangues em julho. Que legal que massa julho é julho e até lá nós temos gauchão para decidir, fase de grupos a Libertadores da América, algumas fases da Copa do Brasil, 15 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então não adianta ficar pensando em julho neste momento. Pois bem, vocês sabem que o Inter está tentando o Richard Hughes, né? Que é um volante do Guarani. Um menino qualificado. O Inter já fez uma proposta para o Guarani de 1 milhão e 100 mil reais. Eles querem mais do que isso. Eles estão pedindo mais do que isso. Eles estão pedindo 1 milhão e meio. E o parcelamento do Internacional, os caras não gostaram muito, mas é uma negociação que está em andamento. O sim ou não vem de hoje para amanhã. O sim ou não vem de hoje para amanhã. Esse menino é volante. E seria mais uma opção de 5 e 8. Então esse é um nome que o Internacional está tentando. Outro nome que o Internacional está tentando. Informação do Lucas Collar. O Hernani. O Hernani é... Ele está jogando mais adiantado lá, mas ele é um 8,5. Um 8,5, digamos assim. 8,5. Se é que tem essa definição. Esse jogador jogou muito no Atlético Paranaense. Quando foi vendido para o Zenit e depois circulou bastante. Ele está neste momento no Regina da Itália e pertence ao Parma. O Inter está em negociação com esse jogador e há a possibilidade de vir. Há a possibilidade de vir. Então são mais nomes, né? São mais nomes dentro de um processo de necessidade do Internacional que está altamente estabelecido. Gente, chegou o Luiz Adriano para a gente pensar em titularidade. Os outros grandes contratações é lá na frente. Então o Inter precisa resolver problema agora correndo contra o tempo, né? A gente reclamava antes que estava atrasado. Todo mundo dizia que calma, baldaço. E calma, baldaço. Está aí, ó. Correndo na última hora para conseguir contratações que possam dar algum tipo de possibilidade. Então, assim, vamos ver. Vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos ver se o Internacional consegue fechar essas contratações. No mais, nós temos situações que também estão em andamento em relação a outras contratações e que eu quero tratar com vocês. O Inter ainda está tentando trazer os caras antes, tá? Eu recebi uma informação de bastidor hoje que eu quero dizer para vocês. Então vem comigo e agora eu vou dizer para ti o seguinte. Valorização da tua grana. Mercado bilionário de minérios e pedras preciosas para valorizar a tua grana, cara. Tu está deixando na poupança, o dinheiro não está crescendo. Tu já viu alguém perder dinheiro com ouro alguma vez na tua vida? Não viu, né? Então tu vai para a Golden Brasil. A Golden Brasil, através da compra de contratos de minérios, tu vai fazer o teu dinheiro circular no mercado valorizando. Eles vão te orientar, tudo certinho. Tu vai tirar todas as suas dúvidas com eles. E tem uma promoção agora que na compra de 25 contratos de minérios ou mais, tu ainda ganha uma camisa oficial do Inter e um PIX premiado. Fala com a Golden Brasil, tá bom? Os números estão aqui na tela, entre em contato com eles. O Inter está tentando o movimento ainda para trazer o Arangues antes. E esse eu digo assim, olha, há possibilidade. O Inter está tentando ainda esse movimento. O Bayer Leverkusen pediu 500 mil euros para a liberação antecipada. E está em andamento. E eu recebi hoje pela manhã a informação de que o Inter não desistiu de tentar o Valencia agora. É praticamente impossível, porque os caras não aceitaram conversar, não querem dinheiro. O Fenerbahçe da Turquia. Mas o Inter ainda tenta o movimento nesse sentido. O Inter não desistiu. Essa é a informação. O Inter não desistiu. Não digo que avançou, não digo que aumentou a possibilidade. Mas o Inter não desistiu. É isso que está acontecendo. Hoje à noite, eu e a Momo em live direto do Motel Coliseu, o melhor motel de Porto Alegre. Estejam lá às 8h30, hein? Valeu.